Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o meu canal aí e o vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu vivo, onde eu moro aqui. Eu sou um dos caseiros, tem vários caseiros aqui no sítio Floricultura Muranaka, aqui em Itacoaxituba. Os japoneses aqui acomodou a gente aqui, já é a segunda vez que eu moro no sítio. Morava do outro lado, aí eu fui para minha casa que eu tenho outra casa, aí apareceu a oportunidade de eu voltar, eu voltei para cá de novo, porque aqui é uma maravilha. Minha esposa é uma das funcionárias também, aqui trabalhando na agricultura ali, fazendo arranjo. E aqui pessoal, só vou mostrar para vocês aqui, estou limpando aqui, porque aqui, vou virar a câmera, aqui morava um dos meninos que morava aqui, um dos funcionários, saiu do sítio, aí eu estou limpando tudo aqui. Olha quem está aqui atrás, aqui ó, a Laís, dá joinha para os amigos, Laís, fala, fala, oi amigos, fala, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Fala, deixa joinha, mas tem que olhar para a câmera. Então pessoal, vou virar a câmera para vocês verem aqui um pouquinho da onde eu moro. Bom pessoal, da onde eu estava filmando para vocês, já limpei tudo isso aqui, ali é o pé de jambolão que eu gravei o vídeo, né? Vocês viram? Um pezinho de abacate, ele está meio fraquinho, estava chique de mata, que lixo, aí eu limpei para ver se ele pega no ano que vem, ele dá mais abacate, olha, os abacate, os abacate estão pequenininhos, eles não estão vingando muito, né? Que nem o ano passado ficou esses abacates gigantes, olha, eles estão pequenos aqui, olha, está vendo? Olha, a Laís ali, estou limpando essa parte aqui pessoal, olha, para mim, para mim plantar mandioca, alguma coisa aqui, ali tem um poço artesiano, olha, ele está desativado, tem um outro poço artesiano aqui que vai para outras casas de outros moradores caseiros também, Aqui tem nossas pontinhas, olha, aqui tem um pé de abacate que as formigas acabaram, deu um jeitinho na coitada, olha, voltou a brotar, olha, está vendo? Está dando certo. Ali é um pé de mexerica, junto com um pé de laranja, ali embaixo é o lago, vou mostrar para vocês, aqui eu morava um menino aqui solteiro, Acabou indo embora do sítio, a casa está fechada aí, está vendo? Aqui é meu cantinho pessoal, no sítio, olha, o sítio aqui é enorme, a minha casa, já mostrei para vocês, não vou mostrar lá dentro, né? Mas uma casinha grande, dois quartos, área de serviço, quarto, quarto da Laís, aqui tem um jardinzinho da minha esposa, está vendo? O meu fogão a lenha, que eu já mostrei para vocês, fogão de duas bocas, industrial, que eu já mostrei também, olha o feijão onde eu armazeno, né? Panela de ferro, tudo de bom numa casa pessoal, chuchu à vontade, o que mais tem aqui? Aqui as sapateiras, colocar as coisas da gente, né? Às vezes a gente almoça aqui fora, está vendo? Só mostrar para vocês, olha o tamanho da minha garagem aqui, aqui minha área de serviço, olha lá, tem tudo quanto é ferramenta, tudo organizado pessoal, isso aqui você tem que fazer aí, uma dica, tem as colheres de pedreiro, está tudo aqui, tinta, limpeza de carro, prego, parafuso, está tudo ali, desempenadeiras ali, estão tudo organizado, está vendo a parede aqui? Aqui, ó, extensão, o que mais tem? Arame de tudo quanto é tipo, uma escada, aí, ó, precisa usar, está vendo? Tem tudo aí, uns abacate aqui, por aí vai. Bacana, né? Isso aqui é o nosso paraíso aí, família Muranac aqui, eles, graças a Deus aí, pegam bem com a gente aí, minha esposa trabalha desde menininha com eles, e eu fiquei um bom tempo também, trabalhando com eles, fazendo segurança do dono do sítio, e ele está bem de idade já, os filhos estão tomando conta e mantém a gente aqui. Olha, pessoal, aqui é minha rocinha, olha, não sei se vocês lembram, no primeiro vídeo eu não tinha nem essas bananeiras aqui, eu plantei essas bananeiras, aí eu aproveito, ó, planto o coentro aqui, para o nosso consumo, aí, ó, se você quer fazer uma comida, já tem tudo aqui, ó, já tem vários vídeos aí mostrando para vocês, né, como é que eu fiz, ó, as canas, as canas que eu plantei também tem vídeo, ó, pessoal, como pegou bem as minhas, o pé de mandioca, ó, pé de mandioca e abóbora aqui, ó, pegou as abóboras também, vou esparramar aqui, ó, as cebolinhas, aqui é salsa, ali é o pé de fava, está tudo florado, ó, estão florando, já já vai dar base, aqui é feijão, não vou mostrar os pormenores, que mais para frente eu mostro mais, ó, aqui eu plantei em mandioca, ó, ó, de metro em metro tem um pé de mandioca, aí, ó, os pezinhos de mandioca tudo, tudo nascendo, ó, esse canteiro eu acabei de fazer também, vou plantar alguma coisa aí, vou mostrar ali embaixo para vocês, isso aqui é a parte de cima onde eu moro, pessoal, ó, lá em cima, ó, lá na ponta, lá, não é porque não dá para ver, ó, tem uma tilápia lá em cima da água, ó, deixa eu ver, ó, é debaixo daquele cano branco lá, ó, não sei se está dando para vocês verem, ó, olha elas nadando lá, está calor, né, está vendo, ali é um bananal, pessoal, lá na frente, ó, bananal, aqui é a área ambiental, né, pé de banana, na beira do lago, aqui eu plantei beterraba e rabanete, ó, e abóbora, ó, abóbora, a beterraba, ó, pessoal, está nascendo, ó, olha como elas são, ó, aqui as beterraba, e os pezinhos dela é bem vermelho, pessoal, ó, dá um olhado nisso aqui, deixa eu ver, aí, ó, tá vendo, aqui é o pé de beterraba, pode ver a semente, aqui é rabanete, ó, rabanete, aqui mais um pouco de cebolinha, aqui é pé de quiaba, ó, o quiaba pegou aqui, esse aqui, ó, tem um, tem um aqui, tinha um ali que as formigas acabaram, tem as formigas aqui que é terrível, pessoal, ó, outro pé de quiaba aqui, ó, tá vendo, e esses coentros aqui, eles já estão pegando semente, ó, tem outros menores ali, isso aqui é pimenta mexicana, arde, isso aqui é só para quem gosta mesmo, isso aqui, você manusear ela, mesmo você lavando a mão, não tem jeito, olha esse coentro como está bonito aqui, ó, olha aí, pessoal, olha lá, mostra para o povo, como é que é, o Laís está aprendendo a fazer vídeo, ó, pessoal, pé de, pé de abacaxi, ó, tá vendo, esses abacaxi, se você jogar no chão, deixar ele jogar, daí ele enraiza sozinho, aqui, ó, pé de abóbora, mas as formigas, tá comendo, fogo, pé de maracujá, vocês já viram bastante, né, aí aqui atrás, ó, pé de jaca, ó, ainda tem jaca aqui, ó, olha lá, pessoal, pé de jaca, e aqui, ó, as castanheiras, castanha portuguesa, aí, ó, pé de jaca em português, aí, cuidado aí, Laís, ó, ó, o pé de abóbora, que é um pézinho de abóbora, que eu plantei aí, tá bom, pessoal, aqui é só mostrando um pouquinho do, vocês acabam conhecendo a gente do canal, né, é bom a gente mostrar, aí, ó, fiz uma fileira de banana aqui, vamos ver se dá certo, né, pessoal, deixa o seu, o seu like, pra fortalecer o canal, ó, tá vendo, esse aqui, ó, é ovo de lagarto, deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó, tá aqui na ponta da folha, ó, borboleta que, ó, deixa eu ver se dá pra ver direito, borboleta que põe isso aqui, tá vendo, aí, esse, esse, essas cascas de ovo em cima aí, ó, ó, os antigos que fala, né, se colocar essas cascas de ovo, a borboleta vem, ela pensa que, tem ovo de passarinho, e passarinho come elas, né, as lagartas, larvas, então elas não botam ovo ali, na região, entendeu, pronto, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, só um vídeo curto, pra mostrar pra vocês aqui, nossa alegria, aqui, ó, aqui, mais pra frente aí, o tempo de, esfriar mais, fazer uma fogueirona aí, eu tô limpando aqui, pra dar uma, dar uma, plantar alguma coisa, né, evitar cobra, rato, essas coisas, tá bom, ela aí está ali, minha parceira, bom, pessoal, Deus abençoe a todos, deixa o seu joinha, fique com Deus, tá bom, você que curtiu aí, gostou, deixa o seu like, se inscreve, Deus abençoe a todos, grande abraço.